É claro que se mexe, é um animal. Olha aqui gente, as patinhas dele aqui, ele até, quando a gente bota a mão ele gruda. As patinhas dele aqui, eu vou deixar eles aqui, eles vão se acomodar aqui. Aqui está o ouriço, vou deixar ele aqui também. Ele vai se ajeitar aqui nas pedras aqui, um caranguejinho. Mas muito interessante encontrar esse animal aqui, na beira da praia. Porque ele é animal de profundidade, né? Pepino do mar.